O apoio do Congresso tem que ser baseado em propostas, em programas e principalmente baseado no respeito que os políticos têm que ter para a sociedade brasileira. Porque toda essa movimentação, todo esse protesto, toda essa raiva, toda essa indignação da população foi colocada na rua. Os políticos que tiverem efetivamente respeito para a população e ligação com o futuro, devem respeitar essa vontade e devem ajudar a criar uma base política que melhore as pessoas. Legenda Adriana Zanotto